Olha, tem esse outro toque aqui também, ó. Bacaninha. Bacaninha, bacaninha. Nada muito maneiro, tá? Ó, esse celular aqui tem mais de 100 toques. É muito... Fazer o quê? Que o celular é melhor do que o meu, duvido. Ai, ai. Verdão, realmente, cara, que som maravilhoso. Uma coisa assim, sabe, que toma conta do ambiente. Uma coisa encorpada. Esse celular deve custar uma fortuna, né? Não, o celular é barato. Caro é orquestra. Claro, claro. Ai, amigão. Quatorze ingressos, por favor. Ah, e uma meia. Episódio de hoje, música de Tartó. Jorginho, cinema é uma arte que eu amo, mas eu quero confessar que nada me emociona mais do que o desprendimento, a coragem e o amor à arte dos artistas de rua. Olha que coisa linda. É, amor à arte, mas sabe, esse cara aqui ganhou uma graninha boa tocando na rua, sabia? Sério mesmo? Não vou te contar, a vida é de zoeiro, tô na miséria uma semana sem comer, por isso estou a mendigar, qualquer moeda vai me ajudar. Ouviu isso? Ouviu? Ele tá com fome. O artista tá com fome, rapaz. Quer dizer, a gente tem que ajudar esse artista sensível, esse artista com fome, ele tá expressando através da sua música um sentimento que é uma realidade. É, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi que ele disse que tá cantando, tá com fome, aí, tá, mas não cai nessa, não. Tá com fome, vende o violão pra comprar um galeto na padaria, né? Agora eu cansei, porque não é me jogar no mar, já que não como os peixes vou alimentar, sem funeral nem chororô, existe a vida pra mim acabou. Ouviu isso, cara? É. Tá ouvindo isso? Eu tô. Ele tá ameaçando se matar, rapaz, ele vai se matar porque ninguém, ninguém ajuda ele, pessoas insensíveis como você, seu assassino da arte. Oh, meu Deus, eu não quero ser um matador, não, pelo amor de Deus, eu vou ajudar porque quem ajuda aos pobres, em prédio tá vivo. Então eu vou ajudar sim, pelo amor de Deus, tá aqui, ó, vamos lá, dá real, vou dar pra ele aqui. E você, não vai ajudar? Não, eu já dei. Deu o quê? Eu dei a ideia, eu dei a ideia e você dá o dinheiro, tá bem dividido, vai lá, ajuda aí. Tá bom, tá bom, então tá. Oh, pobre homem, aqui está, com o dinheirinho, vá se alimentar, pronto. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Tá botando dinheiro aqui por quê? Não, mas... Tá achando que eu sou mendigo? A caixa do violão tava aberta e... Eu não posso deixar meus coisos abertos aqui na calçada, não? É proibido, é? Não, porque você tá cantando, você tá aí com fome na Pindaíba e eu tô... Eu tô cantando a minha música, a minha música é a minha arte, é meu jeito de me expressar com o mundo. Palhaço! Opa, amigo, desculpa. É porque não dava sensação. Não, desculpa, meu amigo não tem nenhuma sensibilidade artística, então o senhor me perdoe aí, ó. Me perdoe, me perdoe, viu? Me perdoe, mano. Agora você pegou o meu dinheiro. Seu não. Meu dinheiro. Não, seu não, dele. Você deu o seu pra ele, eu peguei o dele que tava ali na caixa. Tá ok, então vamos embora. Desculpa, aí, é a vergonha de ter que me indicar. Desculpa, aí, só sua ajuda que pode me salvar. Desculpa, aí, é a vergonha de ter que implorar. Desculpa, aí, só cantando consigo me expressar. É comigo isso? Dá uma tristeza, não quero o que comer. A gente faz besteira se querer. Eu tratei um homem bom como um animal. Tudo culpa da fome colossal. Claro que é com você. Comigo. Ele tá falando desculpa aí. Desculpa aí. Ele tá te pedindo desculpa. Ele tá na pioca. Ele tá com fome. Fome colossal. Ele falou isso. Isso não derrete o seu coração de gelo? Não derrete, derrete. Já derretou. Homem bom. Aqui eu vou dar mais dez. Meu amigo, tá tranquilo, viu? Ó, bom homem. Vá. Tanto. Ô, Gordinho, tu tá maluco, velho? Tu tá botando dinheiro aí? Já falei que eu não sou mendigo. Tu é burro ou tu é imbecil? Os dois, hein? Os dois. Os dois. É pro meu amigo, desculpa. Ele não sabe diferenciar o que é arte do que é realidade. É impressionante. Pera aí, você tá cantando, tá me pedindo desculpa aí da coisa. Você tá na pintaíba, rapaz? Ô, seu rubro acinzentado. Eu te pedi o quê, rapaz? Eu tô aqui fazendo a minha música. Eu tô te pedindo nada. Desculpa, desculpa, meu amigo. Dá aqui. Pronto. Tá aqui. Você pegou de novo o meu dinheiro que tava ali. Eu não. Seu você deu pra ele, ele deu pra mim. Tá bom. Certo. Então vamos embora, tá? Vamos embora. O couto vai te mandar sem me dar nenhum som. Tremenda de uma maldade me deixar aqui na mão. Preciso de alimento pra poder não definhar. Ah, como é bom poder arrancar. Olha aí. Ele tá com fome, seu intensível. Tá com fome. Tá, tá me cuspindo muito, Chega. Você tá atrapalhando. Tá me cuspindo muito. Deixa eu falar uma coisa. Dá dinheiro pra ele. Eu não vou mais dar. Dá dinheiro pra ele. Peraí, fica quietinho. Vou fazer uma coisa aqui agora. Dá dinheiro pra ele. Tô quase dando pra você. Olha aqui. Tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui? Não vou dar. Toma pra você logo. Pra já ficar a coisa já. Pronta, tá? Dinheiro vai pra ele. Palhaque. Tá aqui. Toma aí. O que foi? Que covardia é essa? Tá tripudiando em cima do pobre mendigo. Ué. Não, pai, não. Você não tá entendendo. Ele não é mendigo, não. Explica pra ele, Pedrão. Explicar o quê? Você é uma pessoa insensível que não quer ajudar o próximo? É isso que eu vou explicar? Aqui, meu irmão. Foi eu. Coisa que eu mais odeio no mundo, que eu mais tenho raiva, é de gente assim sem coração. Eu sou um cara sensível. Eu tenho amor ao próximo. É. E por causa disso, eu vou quebrar a sua cara. Olha que bacana. No discurso você nota, pelo tom de voz, que você é uma pessoa sensível. Olha só, ele vai quebrar a minha cara. Não, não precisa. Fica tranquilo. Tá aqui. Pronto, amigo. Eu vou ajudar. Eu vou dar aqui dinheiro pro mendigo aqui. Pronto, o senhor tá satisfeito? Vou dar lá os 10 reais. Tá aí. Pronto, tá? Acabou. Agora eu tô satisfeito. Tá bom. Gostei. Que bom, senhor Gostor. Vai com Deus. Fui de olho. Tá bom. Ô Gordinho, você tá maluco? Quantas vezes eu vou te dizer que eu não sou mendigo, vou até tocar em outro lugar, pela boca dele. Ei, ô, ô, ô. Você mais devolver os 10 reais, não? Isso aqui vai ficar pela borra, esse mesmo. Mas o meu dinheiro é eu. O meu dinheiro é eu, palhado. Pegou o meu dinheiro. Pera aí. Você vai ficar fazendo esses carcinhos por causa de 10 reais, você perdeu? 10 reais, não. E os outros que estavam ali, rapaz, que você pegou? Olha, quer saber, mas me enxerga. Eu venho aqui, perdi dinheiro, fui xingado. O outro me ameaçou de bater. O outro tomou o meu dinheiro. O outro quer, até com fome e não tá. Mas me enxerga. E tudo que eu queria era o quê? Ajudar uma pessoa. Ser uma bola, que eu sou um homem de bom coração. Eu sou uma pessoa iluminada. Eu sou um enviado do... Ah, que eu já sei até o que eu vou fazer. Fique aí na disciplina, que eu já sei o que eu vou fazer. O senhor, por um acaso, é artista? Não. É músico? Não. O senhor toca algum instrumento? Não. Faz malabares? Eu também não. Malabares com esse chapéu? Não. Achei. É aqui que eu vou ajudar. Agora sim, serei um emissário. Enviado do homem. Aqui está, meu amigo. Vá se alimentar. O que é, meu irmão? Tu tá achando que eu sou mendigo, é? Não, mas o senhor... O senhor tá segurando o chapéu. O senhor não é mendigo? O senhor é o quê? Sou empresário desse grande artista aqui. É bom que me acontece. Ó, fechei a turnê pra Europa. Marta. Reservei o melhor hotel de Paris pra Europa. Ixi. Viu? Ó, se prepara que nós vamos pra Moscou e pra Amsterdã. É o Kremlin. É o Kremlin. Suelen, minha gata, minha preciosa. Eu te trouxe aqui neste ambiente maravilhoso, né? Um restaurante chique, que a princípio comemos apenas arroz. Mas, para te dizer uma coisa, eu muito quero dizer... Só um minutinho, Jorginho. Sabe o que é? É que eu só consigo usar um sentido de cada vez, entende? Se eu uso mais de um, eu me atrapalho toda. E agora eu tô usando o meu paladar pra comer e eu não vou conseguir te escutar direito. Que engraçado. Você sabe que eu consigo fazer tudo comendo? Até dormir? Eu durmo comendo. Passou muito bem o morado. Pronto. Pode falar. Ah, muito bem. Antes de mais nada, eu queria lhe ofertar este buquê de flores que eu mesmo colhi dos jardins ali, né? Do São João Batista, com o maior carinho para ti. Tá aí, flores. Não é? Isso antes de mais nada. É, não, só... Peraí, peraí. Deixa eu usar o meu olfato pra sentir o perfume maravilhoso dessas flores tão lindas. Ah, eu só uso a um, vou usar o olfato agora. Claro. Uhum. Tá. Tá, cheirou já. Tô com medo de tirar o cheiro da flor. Tô com medo de tirar. Deixa aqui, deixa aqui. Vamos seguir, né? Cheira depois. É teu. Dá pra casa. Né? Fica cheirando. Né? Agora já comeu, já cheirou flor. E agora eu acho que eu já posso dizer, né? Ei, grupinho! Ei, foi ótimo! Muito bom, muito bom, tá? Pode ir, que já acabou. Pode ir, pode ir, tá? Vai trocar uma conversão em mim lá, vai ser então. Não, sabe o que acontece? Deixa eu só falar, deixa eu só um minutinho. Não é por nada. Até o ritmo... Eu tava contando a história do grupo. Eu vi que você tá contando, mas eu tô preocupado. O que que é? Se tiver mais um estrofe, o da ponta ali não segura, não. Ele é vermelho. Isso nem tem pressão alta. Tá na casa, você olha, deixa você ver que ele tá tipo acaba, pelo amor de Deus. Ele não tá bem. Ele roseou. Sabe quando a pessoa roseia? Não. Quando roseia, olha a barriga, olha o movimento peristáltico dele, trabalhando. Não, ele tá com a barriga. Você não é... Vou embora, gente, vou embora. Pelo amor de Deus. Tenho um negócio pra resolver. Tá quase dando a hora. Vé aí. Suelen! Meu amor! Eu queria falar uma coisa pra você agora que eu tô livre dos filhos do cão. Dos empiados do rubro. daqueles que não têm senso do ridículo. Porque é senso do ridículo. Tá entendendo? Meu amor, há muito tempo eu vim pra te dizer isso. Teus corna shows demorou formar, tu mais eu. Tu é meu nem. Te desejo. Vem morar nesse pedaço de artéria cheia de gordura que é meu coração. Vem. Ai, Jorge. Eu também te adoro, viu? Olha aí. Olha, o meu olhar adora o seu visual. O meu olfato acha o seu cheiro uma delícia. É almíscara, almíscara. Eu tenho certeza que o paladar do seu beijo deve ser tão doce. Ah, eu chupo balas. E os meus ouvidos estão adorando escutar isso que você tá falando, mas é que o problema é o tato. Mas eu nem te peguei ainda. E olhar em minha mão é ótima. Eu faço cutícula, eu faço hidratante. Eu faço dois, faço um só pra palma e um só pra parte de cima. Eu trato é aveludado, pelo amor de Deus. Mas é que não é esse, tato. É aquele ali. É o tato, meu noivo. Se não fosse por ele, eu juro que eu ficava com você. É assim que você ficava. O tato. Perdi a mulher, minha gente. E agora, hein? E agora? Agora, apaga de novo! De novo! Peace! Quero ser, quero ser, pelo amigo que recorre o seu caminho. Que me importa a sorpresa do destino. Que de noite estará sempre junto a ti. Pedrão, Pedrão, meu amigo. Olha só, eu ganhei isso aqui de herança da minha tia, mas eu não sei o que que é, não. Ahá, eu estudei na School of Research, Masteryology, Massachusetts, Ohio... Tá, e o que é? Não sei, esse curso foi o único que eu não concluí. Ah, justo é? Mas eu não sei lembrar o que é que serve, sabia? E eu, rapaz... Eita! Hum? O rapaz parou um carrão aí? Eu não acredito! Eu não acredito! Um espragofone! Que isso? O que é isso? Se morde, moço, se morde! Não, é isso que vocês estão levando? Um autêntico espragofone! O instrumento musical mais raro do mundo! Ah, instrumento musical! É de tocar, Pedrão! Claro! Há anos que eu não vejo um espragofone! É... Eu pagaria uma fortuna para quem fosse a minha casa tocar só um pouquinho de espragofone! Ah, meu amigo, a gente sente muito, sabe? Sente muito o prazer ir na sua casa, tocar um pouquinho de espragofone... Ah, não nos custa nada! Quer dizer, vai custar o senhor! Eu não acredito! Vocês sabem tocar o espragofone! Nunca! Nunca deixamos de tocar! Nunca deixamos de tocar! Imagina! Nunca deixamos! Nós tocamos desde criancinha! Você tem uma ideia? Nossas mães ninavam a gente ao som dos esbragofones! Não, 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 você é louco! Nós não fazemos propensas aqui não, Rampão! O louco é você! O cara falou que pagou uma fortuna e não tem que tocar os esbragofones! Não tem que tocar os esbragofones! Não dizia, não sei! Então vamos lá tocar para o senhor, viu? Vai ser um prazer tocar os esbragofones para o senhor! Para mim não, para a mamãe! Não, vai atrás! Ah, eu vou atrás! Não, vai na frente! Não, vai atrás! Será que eu vou acompanhando o carro? Vai, vai correndo! Então tá bom! Atenção, amigos! Atenção, amigos! Atenção, amigos! Atenção, atenção! Quando eu fiz sinal para o carro era para parar! Um momento mágico! Encontrei, quase sem querer, dois tocadores de esbragofone! Senhores, esta aqui é a mamãe, Dona Chimbala! Vem cá! Vocês tocam isso mesmo? Se nós tocam, para o amor de Deus, eu toco os esbragofones vendado, com a mão amarrada e dormindo, que eu domino os esbragofones! Ah, e eu? E eu? Paul McCartney? Paul McCartney! Ele me ligava direto para eu ir na cadeira e tocar um pouquinho de esbragofone para ele. Eu até já avisei a minha criadagem, ó! Se Paul livou, diz que eu não estou! Sei, sei! Mas vocês tocam segundo a tradição do Iêmen do Oeste? Mas desde pequeno! Desde pequeno! Se não for na tradição, é melhor nem tocar, não é? Ah, se não for para tocar como se toca no Iêmen, para que que pegou para tocar? Não toca! Também se não tocar segundo as tradições, vai morrer mesmo, né? A gente sabe que se não tocar, vai... Falou o negócio de correr. Falou, mas... Vai morrer. Calma, nada de pânico. Vai morrer? Meu marido, que Deus o tenha. Tocou os esbragofone pela última vez nas nossas bodas de ouro, foi lindo. Nem por que que ele não tocou mais? Porque ele tocou errado e aí... Matou. A velha matou o homem que tocou errado o negócio. Foi isso que eu entendi. A senhora matou o seu marido? Tradição é tradição, não é, meu filho? É... Eu me lembro como se fosse hoje... Eu estava, inclusive, com este mesmo vestido. Ah, esse branco com as marcas vermelhas? Ele era todo branco. As marcas vermelhas vieram nesse dia. É o sangue do homem, é o sangue do morto, é o do falecido padrão. Calma. Eu não quero virar mancha de sangue na veste dessa mulher. Calma. Ela é o candidato, hein? Ela é o enviado. Ela é o sujo do que vem de baixo. Calma, calma. A dona Chimbala, a dona Chimbala, será um prazer tocar, mas eu e meu querido amigo precisamos nos concentrar antes da apresentação de gala. Só um minutinho. Com licença, com licença. Só um minuto, dona Chimbala. Por favor. Chega a ventar mais frio perto dela. O vento está mais frio. Eu tenho que aprender a tocar esse negócio. Eu tenho que aprender esse negócio, rapaz. Tá aqui, eu não vou mais só... Babou, babou os brabos, babou os brabos todos. Peraí. Dois brabos, rapaz. Vou comer, mas deixa aí a coisa. Agora. Bota aqui, assim, deixa... Não tem gente. Não tem. Não é. É, não é. Peraí, deixa eu dar uma... Peraí, deixa eu... Não, não é. Não é. Ai, meu Deus. Se eu fizer outro som aqui, não sei o que fazer. Calma, calma. Eu desisto. Então nós vamos agora, nós vamos morrer. Nós não aprendemos a tocar os brabos. Calma. Agora acabou-se. Sigo o mestre, sigo o mestre. Eu tenho um plano. Tenho um plano. Então vamos, então vamos. Com licença. Com licença. Atenção. Atenção a todos. Queridos amigos. Chegou a hora de finalmente tocarmos os bragofones, não é? Então a Chimbala é pra senhora, hein? Com licença, só um momento. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Nós vamos tocar. O plano é. Nós vamos tocar. Entendeu? Se a gente sentir que o pessoal começou a estranhar e tal, a gente sentir que não tá dando certo, a gente pega os bragofones, joga em cima da velha e pula pra uma porta ou uma janela. Um momento. Um momento. Segundo a tradição, antes de vocês começarem a tocar, nós temos que fechar todas as portas e todas as janelas. Mas quero ouvir o que falar, meu irmão. Isso aqui é o que eu vou te entender. Tu não tem um plano B, um C, um D. Tu não tem como puxar o alfabeto aí. Tá ruim pra gente. Então vamos no plano R, de embromar. Tá bem. Então vamos lá, vamos tocar. Atenção. É dois. É vinte e dois. Atenção, Jorginho. E aparou. A. Ah. 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 O que que acontece? Hoje a gente tá finzão de tocar os bragofones, mas o acondicionado tá muito gelado, aí desafina o instrumento. Eu desligo. Desligou. Bom, então? Vamos tocar. Desligou, não. Ako Aparou, não pode ainda. Por quê? Porque aquela moça lá de vermelho, ela está respirando em lá menor. e o esbragofone afinado em ré maior. Dá dissonância sonora. Não pode, vamos embora. Você, querida, para de respirar. Para a respiração da mulher. Podemos começar. Podemos. Traga uma espada. Espada? Tradição é tradição. Meu Deus, Pedrão, esse instrumento aqui é coisa da mornada. Isso aqui não é de Deus, não, Pedrão. Olha, eu não vou ser degolado para esse troço, não. Eu até posso morrer. Mas vou levar esse troço aqui junto, que ele vai comigo. Deixa comigo, que agora eu resolvo ele. Jorginho, calma, Jorginho. Eu até vou, mas não vou sozinho, não. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu nunca vi tocadores de esbragofone como vocês. Era só bater no negócio. Era só quebrar o negócio, gente. Era só bater no negócio. Se eu soubesse, eu tinha quebrado na cabeça da merda. Não, não é, claro. Pode parecer que a gente nem sabia como tocar, mas foi uma brincadeirinha. Mas a gente sempre soube que era só pegar a espada e ia acertar. É só achar lá, achar lá, achar lá, que nem diga a senhora. Senhor, isso aqui está. Os cem mil que eu prometi. Cem mil reais? Claro que não. Cem mil reais. Você acha que eu vou pagar nesse, esse dinheirinho daqui? São cem mil esbravos. O dinheiro típico do Iêmen do Oeste. Homem. Parabénsinho, parabéns. Cem mil esbravos. Muito bacana o seu coisa, seu cabelo estranho. Só uma pergunta. Onde é que a gente troca esse dinheiro agora? Em qualquer banco. Do Iêmen do Oeste. Parabéns, parabéns. Parabéns. Pedro, meu amigo, o Iêmen não é um deserto que faz 50 graus o ano inteiro. Não, não, esses são o Iêmen do Sul, do Norte e do Leste. O Iêmen do Oeste neva o ano todo. Tudo bem, foram 49 horas de viagem, mas chegamos. Agora vamos achar um banco para trocar esse dinheiro que eu estou dando para gastar esses cem mil esbravos. Achar um banco. Espera aí, como é que a gente vai achar um banco aqui, rapaz? Ué, como é que vai achar um banco? A gente compra um jornal e vê onde é que tem um banco. Vamos, que eu estou dando para gastar esse dinheiro. Por favor, amigo, o diário do Iêmen do Oeste... Ó, pera um pouquinho. Aqui está. Ah, cara, vê quanto é que é o nosso dinheiro que a gente não sabe. Eu, sim. Ah, está certinho. Certinho como? Pelo amor de Deus, quanto é que é o jornal aqui? São cem mil esbravos. Está certinho. Ah, o dinheiro todo só pagou o... O jornal. Jorginho, meu caro Jorginho, o nosso trabalho é moleza. Hoje é o nosso primeiro dia aqui na rádio, hein? Você vai narrar a radionovela e eu vou cuidar da sonoplastia. Espera aí. Eu trabalho e você cuida da sonoplastia. É. Quer dizer que enquanto eu trabalho você tira um soninho. Palhaçada! Vamos trocar isso aí. Não é isso. Não é isso. Eu creio aqui no meio da sonoplastia. A sonoplastia é o que trabalha com som. No rádio, tudo é som. O que é que acontece? A sonoplastia cria a atmosfera, o som cria a atmosfera, o clima, tudo que envolve a história. Eu estou feliz de rádio. O seu pai não está vendo a imagem. Não, porque é triste. Se vê essa imagem agora, chora. Lá em Clóvis, desligando a TV para me enxergar. Vergonha, vergonha. Ai, graças a Deus que vocês chegaram. Dona gentileza, a senhora é dona da rádio. Meu filho, eu tinha assim umas economias. Isso não importa. O trabalho de vocês é muito simples. Você, gordinho, você vai narrar as histórias da Brancas de Neve e os Sete Anões. Tem muita gente em histórias. E você, você vai fazer os barulhos, os ruídos, os sons. Enfim, você vai fazer as sonoplastias. Entendeu? Sim. Agora vai, gente. Vai que o programa já vai entrar no ar. Vai! Vai! A gente tem que trocar o medicamento. Eu amo, dona gentileza. É, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui dentro. Vai lá, sonoplastia. Eu faço aqui uma coisa. E aqui, então... Olha, o roteiro está aqui. O roteiro já está aqui. Olha, pistola d'água. Muito bom, pistolinha d'água. Tem um monte de coisa aqui. E a pistola não é de água, é de fogo. Muito louco. Então, aqui está o... Eita! Ei, o roteiro! O roteiro! Foi-se o roteiro. Agora não tem como saber que barulho que vem. Eita nó! Jorginho! Oi, Pedrão! Olá! Tch, 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 tch! Ahn... Boa tarde, senhores ouvintes. Hoje contaremos a belíssima história da Branca de Neve. Branca de Neve estava caminhando na sua casinha. E era um dia ensolarado. De repente, o tempo fechou e começou a chover. Choveu. Choveu tanto que provocou um engarrafamento horroroso, né? Porque no reino encantado é assim. Tem muito buraco. Quando chove, fica aquele trânsito arrido. A Branca de Neve estava preocupada. Muito preocupada. Porque isso ia atrasar a chegada de quem? Dos sete anões. Aí ela perguntou para o seu gatinho. Será, meu gatinho, que eles vão chegar? E o gatinho respondeu. Respondeu latindo. Porque a vida é assim, né? Gato que não late, só fala um idioma, não vai a lugar nenhum. Hoje em dia, o animal tem que ter no mínimo dois idiomas para poder sair bem na vida, tem uma chance, né? Mas, aí, a Branca de Neve ficou tão feliz com a resposta do seu gatinho latindo que ela fez um carinho no gatinho. E o gatinho retribuiu o carinho lambendo Branca de Neve. E lambeu. E como a língua do gato é áspera, não é? Deu uma arranhada na Branca de Neve. Deu aquela arranhada. Mas, de repente, não mais que de repente, bateram na porta dos fundos. Dos fundos. Porque na da frente tocaram a campainha, não é? Tocaram a campainha na da frente. E aí o telefone tocou! O telefone tocou! Porque era o zangado, dizendo para a Branca de Neve que estavam tocando a campainha à frente e batendo na porta de trás. Aí a Branca de Neve saiu e abriu tudo que é porta da casa. Quando, de repente, ela abriu a porta e entrou o príncipe encantado. E entrou a cavalo mesmo. Entrou com o cavalo e tudo. Porque príncipe é assim, né? Príncipe não sai do cavalo de jeito nenhum. Entrou com o cavalo. O cavalo não gostava de ficar esperando lá de fora. O cavalo entrou junto, pra não ficar deprimido lá fora e tal. Aí entrou o cavalo com o príncipe. Ele olhou fundo nos olhos da Branca de Neve e disse... O cavalo deu uma gargalhada. O cavalo deu uma gargalhada. Porque o cavalo... O cavalo não era cavalo. O cavalo era a bruxa disfarçada de cavalo. E o príncipe era só um boneco, né? Um boneco de ventrilo. O Branca de Neve estava tão encantada com o príncipe e o cavalo que dava gargalhadas que Branca de Neve nem percebeu. O príncipe deu uma maçã pra Branca de Neve. E quando o príncipe deu essa maçã, Branca de Neve mordeu a maçã. E a área que explodiu. Porque tinha uma bomba dentro da maçã. Tinha uma bomba. E a bruxa pegou outra maçã. Quando a Branca de Neve ia morder, chegaram os sete anões cantando. Tocando e tocando o sino. Tocando o sino. Por quê? Porque Dunga, Dunga, era mudo. Então seis anões cantavam e Dunga tocava o sino. Tocada. A Branca de Neve aproveitou a chegada dos anões, né? E foi correndo até eles. Por dentro de uma banheira de hidromassagem. Porque tem uma banheira de hidromassagem na casa da Branca de Neve. A banheira rasa pros anões não se afogarem. Mas tem, né? E aí, Branca de Neve tava lá em perigo com a bruxa, né? E aí, de repente, os anões viram aquilo e resolveram tomar atitude, né? E eles fizeram o quê? Limpar a garganta, gente. Limpar a garganta porque a pessoa fica com a garganta sua, isso é um problema. Ele limpar a garganta pra gritar bem alto, né? Um socorro pra ela. Então eles gritaram. Solta, solta, DJ! E aí, Jamil? Aí a festa começou. Virou a rei na casa dos anões. Chegou o príncipe, que não era príncipe, era boneca, era metrilo. O cavalo já tinha entrado na festa. A bruxa tava muito louca, puxou um trenzinho de eba-eba. Os anões, emloquecidos, tirou a camisa. Fomos desajustes. Branca de Neve já com os cabelos esgrenhados naquela correria. Passou tubos, já bateu nas orelhas. Aquilo louco, o príncipe e a Branca de Neve e os anões foram felizes para sempre. E é isso que acabou, tá? Até a próxima, gente. Meu Pai Eterno. Maravilha, rapaz! Que maravilha! Onde você arrumou? Arrebentamos, cara! Cala a boca, eu sei que me arrebentou. Você me arrebentou. Eu contei a história toda errada, rapaz. Errada? E daí, questão da errada? Mudei tudo! Contou um pouquinho a história. Nada! Você... Ah, coisa à toa. E outra coisa, quem é que vai se importar com isso? Eu vou te falar. Olha a tata! Quanta humilhação! Cheguei a ficar vermelha de vergonha. Peraí, peraí. Calma, dona vermelha de neves. Calma nada! Nós vamos processar essa rádio no Tribunal de Pequenas Causas! Isso aí, isso aí. Aí, galera, siga o mestre. Agência de Talentos Você não volta mais aqui, hein? Eu tenho mais o que fazer! Ai, meninos, não adianta, não. Eu nunca vou realizar o meu sonho de fazer um número musical para as câmeras com plateia ao vivo, ser vista por muita gente e ficar famoso. Peraí. Também não é assim, Babi. Eu tenho um plano! Ah, meu Deus! Eu nunca vou realizar meu sonho de não ouvir você dizer que tenho um plano. Todo mundo parado aí! Isso é um assalto? Não! Muito melhor! Deu mole, deu mole Que a gente aproveitou Deu mole E a gente comou Deu mole, deu mole Agora é nossa vez Nós vamos mostrar pra você Nossa senhora é genial Ninguém pode ganhar Quando a gente começar Vocês vão adorar Deu mole, deu mole Não tem como fugir Deu mole Estamos aí, aqui, ali, ali Deu mole, deu mole Chegamos pra raça Deu mole Estamos no ar Deu mole Deu mole Ninguém mais figura Deu mole Estamos no ar Hoje aconteceu uma das coisas Mais absurdas Que a cidade já viu Assistam! Você não tem vergonha disso? Vergonha de quê, doutor? Você não gostou da coreografia? Nossa, tô ótima! E a gente fez quase 100 saios Pois é, não falei Que o nosso número ia aparecer na TV? Você tem, tá lá Tô muito bom O nosso número ia aparecer E a gente fez quase 100 saios O nosso número ia aparecer na TV? Tô muito bom Tô muito bom Legenda por Sônia Ruberti